Fala rapaziada, beleza? CG na área galera, tamo jogando aí com inscrito, beleza? Esse rapaz aqui ó, indomável, beleza galera? Ele é inscrito do canal aí, tamo junto, muito obrigado aí E vamo que vamo Ele tá de tanato galera E a tanatinha dele tá, tá os bichos, ele tá de tanato 3 rapaziada Tá de tanato 3, o indomável Quem quiser entrar no meu, no meu, no meu canal rapaziada Entra lá, beleza? Vou dar uma entrada lá O meu canal do CG, beleza? Caralho Eu tenho que acostumar Muito rápida né? A encrequeira é muito rápida Desacostumei Partidinha domínio ao ponto Cara, esse é o mapa que eu mais odeio Vou falar pra vocês Sinceridade mesmo Esse é o mapa que eu mais odeio Eu não gosto desse mapa Ai ai E a gente vai perder cara, porque O pessoal não tá pegando ponto Tem que pegar um ponto pra ganhar Ó, vai sair um cara ali ó Ó, ele vai sair aqui ó Tá vendo? Foda Matamos já 10 rapaziada Eles tão com 1 a menos ainda cara Essa parte daqui perder é sacanagem Perder essa parte daqui é sacanagem velho Dá pra gente ganhar porra Pegamos ponto, conseguimos virar a partida Tem um cara que matou boa Ah, não deu tempo de pegar ele Eles vão virar a partida de novo Só imagina que tá pau, pau Mas eles tão com 1 a menos cara Então a gente tá A gente tá jogando mal Tô no cara ali em cima Deixa eu tentar Ó Desgraçado Nossa, quase velho Que isso cara Vamos perder essa partida Como meu parceiro? Vamos perder como isso aqui, velho? Ai, que ódio que me dá disso, bicho Vamos perder? Como que vamos perder essa partida, cara? Não é possível Conseguimos virar A gente tá um pouco distante agora, cara Mas Batei Será que a gente vai conseguir levar? Tô achando que sim Tô achando que vamos ganhar, hein rapaziada Mas Vamos ganhar Ganhamos, galera Matei 17 O cara que tá jogando aí comigo Indomável Matou 10 E deu 10 assistência Conseguimos, passamos sufoco Mas ganhamos, cara Aí, ó Como vocês podem ver aí, ó Ele botou aqui Com o go-go-go-go-go Partiu Eu aprendi a jogar vendo você Pô, que foda, cara Vamos que vamos Galera, deixa o like aí, cara Deixa o like pra fortalecer E você indomável que tá aí, ó Que eu tô jogando com você Quando o vídeo sair no canal Quando o vídeo sair no canal Deixa que ele salve Falou que é você, beleza? Deixa que ele salve Pra mim saber que é tu Esse mapa aqui, meu parceiro Você pode dar show com a Satanato Suirinho Esse mapa aqui Pra quem joga de Sniper É muito bom Eita Os caras nessa partida aqui Eu acho que eles tão brabos, hein Puta, caralho Esse tiro vai, manda aqui Vem aqui, soltar Você já era Jogou a granada, né, soltar Ó, esse cara aqui Eu acho que ele tava na outra partida Esse cara aqui Nossa senhora Descarreguei a arma todinha No cara à toa O que foi, Shubi? Que isso tá aqui Tô dando uma olhada, né Mata esse cara, meu Ih, porra Caralho, velho Ah, não acredito, velho Porra Tô sentando pipoco no cara ali Por baixo, velho Rapaz Eita porra Matando Ó o indomável Show de bola Matando geral Eu tenho que abaixar o... Eu vou entrar na minha outra conta Pra poder abaixar ali Pra galera entrar no clã Porque se eu não me engano Eu botei pra entrar no nível A partir do nível 20 Eu tenho que alterar isso Depois eu vou mexer nessa... Ô, porra O cara aqui, meu parceiro Deu mole, brother Tu deu mole, meu parceiro Eita porra Descarreguei Nossa, esse cara tava... Nossa, esse aqui eu já morri Matamos 10 Lembrando, galera Quem não for inscrito no canal Se inscreva, tá Toma Você também é meu Você também é meu É... Acabou, rapaziada Matamos 13 E demos 7 assistências Jogamos muito bem Conseguimos jogar bem pra caramba Tamo junto aí Indomável, muito obrigado Pela participação aí Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Valeu